Oi, tudo bem? Eu sou o Murilo e estou aqui para convidar você para o Sábado Flash, a festa do Sexta Flash que vai rolar no dia 8 de agosto na Arena KFC, o melhor dos anos 70, 80 e 90. Vai ser muito legal! Para saber tudo sobre a festa, é só entrar lá no sábadoflash.com.br. Espero você!